Piperoni, Pomodoro, que pepino. O vampirismo já atacou o Severino e nós seremos os próximos. Calma, Pipo. Esses alhos do seu pai e os lenços estão nos protegendo. Calma! Será mesmo? A gente precisa voltar lá. Voltar? Peraí, galera. E se o Severino tiver virado um... Será que meu padrasto virou um vampiro? Sim, galera. E essa coceira? Que isso aumenta cada vez mais. Pessoal, calma. Vamos recapitular. Deve ter uma explicação razoável pra tudo que a gente viu. Até agora o que a gente sabe é que o hóspede não gosta de luz e não tira os óculos escuros por nada. Como os vampiros. Olhem isso. Na foto que eu tirei, a imagem dele parece um pouco borrada. O que será que isso quer dizer? Se ligue na pista. Vamos usar o espelho pra tirar a prova. Boa, Sol. Eu ouvi dizer que os vampiros não aparecem no reflexo do espelho. Ai, amigos, isso não vai acabar bem. E aí, Severino? Ô, galerinha! Tudo normal por aqui? Normal? Normal que nunca é, né, Solzinha? Severino? Foi. Cadê o hóspede? Eu não sei. Quando acordei, ele já não tava mais aí. Sujeito de gente boa, né, velho? Severino, dá uma olhadinha nesse espelho aqui. O que foi? Tem sujeira no meu dente, né? Talvez. Deixa eu ver. Mostra os dentes. Peraí, vamos ver. Tá aparecendo? Tá. Severino, os dentes estão normais. Você não é um vampiro. Eba! Vampiro? Que história de vampiro é? Vocês tão doidinhos, é? Então vira aí, Severino. O que foi? O que é essa mancha de sangue na sua camisa? Sangue? Que sangue, gente? Ô, Pipo, isso aqui é morro de tomate do seu pai. É porque ele forneceu comida aí pro hóspede. Aí o restinho que sobrou, eu dei uma raspa no tacho, né? Então, se ele também comeu o molho de tomate com alho preparado pelo meu pai, não pode ser um vampiro. Ufa! Galera, vocês tão sentindo um cheiro estranho? Que cheiro? Severino. O que foi? Você pisou em alguma coisa? Peraí, deixa eu ver. Não sou eu, não. Eu nem saí da portaria. Meu faro não me engana. Tem caca no ar. E tá vindo... Daqui. Que hóspede porco? Achei. Isso aqui é... É tão pequenininho. Deve ser de bicho. Eu já vi isso quando eu era criança, hein? Pra mim, isso é cocô de morcego. Morcego? Morcego! Ai, 30 tipos. Será que o hóspede escondeu o morcego dentro da mala? Será que o morcego era... daquele tipo? Olhem! O rastro tá indo até a casa da Naneucádia. Exatamente. Vamos. O que foi dessa vez? Eu já falei pra deixarem meus hóspedes em paz, não falei? Ele entrou aí. A senhora também tá se coçando? Entrou. Por quê? Ele entrou sozinho ou acompanhado? Sim. O que vocês sabem até essa coceira? Será que ele entrou com algum morcego? Morcego dá uma coceira. A gente acha que ele pode ser trazido algum animal que dê alergia ou coceira. Morcego infectado de melondium? Nem brinca! É meu! Achado! Não é roubado! É meu! Eu já disse! Ô, Leocádia, essa menina entrou no meu quarto e mexeu nas minhas coisas. Que tipo de hortel é esse? Mas o que é isso, Berenice, importunando meus hóspedes? Tá querendo me dar prejuízo aí? Oh, tia. Mas ele é tão bonitinho. Bonitinho? Pera aí. Vocês estão discutindo por causa de um morcego. Morcego? Quem falou em morcego? Estou falando de Nuno, meu assistente de palco para os números de mágica. Venha, Nuno. Que fobinho! Então você não trouxe morcego nenhum? Claro que não. Isso seria uma loucura. Cuidado, Sol. Esse coelho aí pode ter pulgas e pode ser isso que tá causando toda essa coceira. Ainda bem que você não trouxe nenhum morcego. Mas eu quero saber quem autorizou a entrada desse coelho no meu hotel. Eu não vou a lugar nenhum sem ele. Pois então vá fazer as suas malas agora porque vocês dois vão juntinhos para o olho da rua. É proibida a entrada de animais nesse prédio. Entendeu? Ainda mais um pulguento como esse. Agora fora daqui. Fora, fora todo mundo. Vai, fora, fora, fora.